Desespero, eu fui procurar e depois, passei a encontrar a mulher com um pau atravessado a barriga. E eu, assim ó, entrou na barriga dela, aí disse que aqui foi o desespero, e eu, e uma outra, passei filha, não sei o que era, a mulher disse, ontem, não sei, disse que está tão desesperado, chorou tanto que não morreu, e a mulher está tristeza. Aí, ele na casa, o Júlio, agudiu ele, não condicionou nada na casa dele, e a nova, ele olhou pra lá, como acabou a Júlio, ele olhou pra lá, não existia mais casa de ninguém.